fala galera beleza é estar deixando para vocês aí para download um pet de gráfico para o game resident evil 5 tá eu voltei aí a falar dos clássicos dos gães esse que é o mod antigo ainda, o mod antigo não, a versão original do game veja que as coisas são um pouco embaçadas lá no fundo e você não enxerga as cores bem viva no game beleza? eu vou pausar aqui, vou parar o jogo aqui e vou lá mostrar como instalar o patch de gráfico que vai aumentar em até 80% os gráficos do Resident Evil 5, beleza? então aguardem aí então pessoal, pra estar instalando o mod no seu Resident Evil 5 é bem fácil, eu estou utilizando aqui a versão Gold Edition, mas pode ser pra outra versão comum mesmo, também aliás, tá? vai extrair e vai dar um Ctrl A Ctrl C e vai lá na pasta de instalação do Resident Evil 5 no meu caso Gold Edition, feito isso você vai jogar ela aqui, ó tá ruim essa tela aqui de aumentar pronto, pode jogar ela e o meu vai pedir pra substituir óbvio, que eu já instalei ele aí pronto, feito isso já pode iniciar o jogo que ele vai estar com gráfico muito superior então pessoal, olha a diferença dos gráficos agora, ó tá vendo? olha lá, as cores ficaram mais vivas o verde voltou a ser verde olha lá no fundo que espetáculo deixa eu amar cheio vou arrumar aqui olha lá, tá vendo só? que bacana muito top, né? lembrando que o link para download está lá na descrição do vídeo e aí Tchau.